Calma, a sua história não vai terminar assim Você chorou e Deus te viu Ele emprende o teu coração Calma, respira fundo, você não vai morrer É no meio dessa guerra que Deus te fará crescer Esse vento forte não vai abalar a tua fé Tá difícil, eu sei, tá doendo demais A vontade é de sumir e nem olhar pra trás É como o ouro que é passado do fogo pra ser usado Você está na prova, mas vai ser aprovado Aguenta, você não pode parar Aguenta, o teu barco não vai afundar Aguenta, as marcas vão ficar Mas servirão de experiências pra você contar Aguenta, o teu sol já vai brilhar Aguenta, é chuva de verão e vai passar Aguenta, aguenta É Deus quem te sustenta Tá difícil, eu sei, tá doendo demais Tá difícil, eu sei, tá doendo demais Aguenta, eu sei, tá doendo demais Aguenta, o teu barco não vai afundar Aguenta, as marcas vão ficar Aguenta, as marcas vão ficar Mas servirão de experiências pra você contar Aguenta, o teu sol já vai brilhar Aguenta, é chuva de verão e vai passar Aguenta, aguenta É Deus quem te sustenta Aguenta, você não pode parar Aguenta, o teu barco não vai afundar As marcas, elas podem até ficar Mas servirão de experiências pra você contar Aguenta, é chuva de verão e vai passar Aguenta, aguenta É Deus quem te sustenta Aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Aguenta, aguenta É Deus quem te sustenta